O Ministério da Educação, Juventude e Desporto vai alocar 1 milhão de dólares americanos para resolver as infraestruturas escolares em Covalima. O vice-ministro da Educação, Juventude e Desporto, António Guterres, e 15 diretores e coordenadores das escolas básicas e secundárias assinaram esta sexta-feira o acordo para a construção de edifícios escolares em Covalima. António Guterres anunciou que a construção de novos edifícios nas 15 escolas no município de Covalima. O governo vai alocar, por isso, 1 milhão de dólares americanos do Fundo de Transferência Pública para resolver as infraestruturas escolares. O administrador do município de Covalima, Francisco de Andrade, pede o contributo de diretores e coordenadores das escolas básicas e secundárias para garantirem o sucesso destes projetos. Cada escola básica terá três salas novas. Já a secundária vai ter sete salas de aula. Carlete Duzreis na reportagem.